Hoje eu tô aqui no... Cara, tá foda, velho. Não dá pra comer muita coisa. Espera, calma. E aí, rapaziada. Hoje o Guia de Sobrevivência Gastronômico é aqui em Curitiba. E hoje nós vamos conhecer a pizza. Chega mais pra conhecer, vem. Então, estamos aqui no pizza. Acabamos de pedir o nosso lanche. Dá um alô pra rapaziada aí, Nassim. E aí, rapaziada. Custa 5 reais a fatia de pizza. E tem chope artesanal. 10 reais no chope artesanal. Vamos provar, vem falar que é. Maneiras diferentes fazerem a mesma coisa. Vamos lá. Tá bom. Bom, rapaziada. Tô aqui com o Arthur. O Arthur hoje vai falar um pouquinho com a gente do que é o pizza, né? A ideia do nosso bar, o pizza, é atender o pessoal de uma forma muito rápida e muito eficaz. E sem perder a tradição italiana nesse meio tempo. Quantas pizzas no mês por dia, Arthur? Ah, em... Cada dia é um dia, né? Curitiba é uma cidade muito fria, então tem dias que a galera não sai de casa. Mas quando o pessoal sai de casa, a gente consegue manter uma média de entre 30 a 70 pizzas. Então, pessoal, hoje falamos aqui do pizza. Quem vier a Curitiba não pode perder. Isso é um pico irado. Pizza saborosíssima. Maravilhoso. Chope artesanal. Bom demais. Ó, se inscreve no link aqui em cima. Isso, escreve aqui. E semana que vem tem mais. Guia de Sobrevivência Gastronômica. Hoje, aqui de Curitiba. Grande abraço. Hã? A gente vai estar em Salvador. O Adelino vai convidar a gente? Tem que convidar. Tem que convidar a gente. Tá.